A professora de Davi percebeu que os desenhos dele não estavam compatíveis com a idade e pediu que a mãe o levasse ao oftalmologista. Ele tem hipermetropia. A melhora dele foi imediata. Era bem assim, era isso mesmo. Ele precisava de estar vendo as coisas de outra forma, né? Ele não estava vendo muito bem. Segundo o Ministério da Saúde, 30% das crianças em idade escolar apresentam problemas de visão. Os professores percebem, mas às vezes a solução demora. É muito tempo para você conseguir num posto um oftalmologista para atender essa criança. Às vezes ele sabe que a criança tem esse problema, já foi feito o teste, constatou-se esse problema e a criança passa um ano, um ano e meio e nada acontece. É importante que além da triagem feita pela professora da Cuidade Visual, todas as crianças passem por uma consulta oftalmológica, especialmente antes de iniciarem o ano letivo. Exames oftalmológicos estão na lista das ações previstas no Saúde na Escola, um programa dos Ministérios da Saúde e Educação instituído em 2007, que atendeu 80 mil escolas no ano passado. No programa também são realizadas avaliações auditivas, nutricionais e odontológicas, o controle da caderneta de vacinação e a prevenção do consumo de drogas, entre outras ações. Senadores querem que o Saúde na Escola, instituído por decreto, seja transformado em lei e analisam um projeto da Câmara dos Deputados que tem esse objetivo. Nós temos uma chance muito grande de ter a escola como uma referência para a política preventiva e curativa, se necessário, na área da saúde. O projeto original foi apresentado por Marta Sacha, na primeira edição do programa Parlamento Jovem Brasileiro na Câmara dos Deputados, em 2004. Hoje, Marta é fotógrafa e trabalha nos Estados Unidos. A razão pela qual eu criei esse projeto foi porque, por experiência própria, o meu irmão tinha problemas auditivos que não foram um problema auditivo que não foi reconhecido a tempo. Então, na escola, ele tinha muita dificuldade de relacionamento, de comportamento e era tido como uma criança problema, sendo que, na verdade, ele tinha um problema auditivo que não deixava ele se concentrar e fazer as coisas como uma criança normal. Eu espero que o projeto seja aceito e vire uma lei para poder facilitar a vida de muitos estudantes do ensino fundamental no Brasil.